Seja bem-vindo a um Mestre MX, e mais uma vez eu acompanharei sua aventura aqui em Terraria Calambo de Inferno Mode na Saga do Pistoleiro. E no último episódio nós derrotamos o The Twins, os Gêmeos, e cara, eu tô gravando esse vídeo muito tarde da noite, né, porque eu me atrasei pra um monte de coisa hoje, mas vamos lá pro episódio de hoje, porque eu tenho um objetivo até que simples. Eu quero derrotar o Skeletron Prime. Por que o Skeletron Prime? Por que não o Destroyer e outros bosses? Porque o Skeletron Prime, ele é um boss mais simples pra Ranger, né, e não é um boss tão complicado. Então vamos lá. Primeiramente eu vou fazer duas armaduras novas, certo? Que é a armadura de Mitril, certo? Então vamos lá. Cadê? Ataque à distância. Vou fazer a armadura de Mitril. E eu quero fazer também a armadura de Oricálculo. E eu quero comparar as duas, certo? Então vamos lá, armadura de Oricálculo, certo? Vamos lá. Ok e ok. Beleza. E vamos lá, então. Armadura de Mitril, eu pulo de 36 para 27 defesa, eu perco defesa. E eu torro inimigos com chamas de Mitril, além de eu não consumir munição e... Hum... É isso, chamas de Mitril, que dá um dano. Vamos ver quanto dano aumenta? Aumenta meu dano interessantemente. Não aparenta ser muito, mas pode ser um DPS interessante. Enquanto a de Oricálculo, bem, são as super pétalas de Oricálculo que dão dano pra caramba. Essas pétalas são bem fortes. Pode parecer que não, mas olha o meu DPS pra onde que vai. O problema é que com isso, com essa armadura, eu perco um acessório. Porque eu vou ter que... Eu perco meu dash, né? Eu ganho um pouquinho de defesa. E essa aqui, tipo, eu perco um pouquinho de dano, certo? Mas eu tenho dash. Então eu acho que eu vou... Vamos ver, né? Vamos testar com elas pra ver. E vamos fazer, então, uma caveira. Cadê caveira mecânica? Belezinha. O episódio de hoje vai ser um pouquinho curto, tá, pessoal? Porque, bem, eu tenho que gravar esse vídeo um pouquinho rápido hoje. Mas, eu tenho uma novidade pra vocês. Na verdade, duas novidades. A primeira, né, é que nós temos um novo patrocinador aqui no canal, tá? Eu não vou fazer uma pausa pra fazer um mega anúncio, não, tá? Vocês sabem que eu não sou desse tipo de coisa. Eu sempre trago uns anúncioszinhos que eu vejo muito interessantes pra vocês. Eu não vou entupir o vídeo e falar de coisas que eu não acho legais. Então, vamos lá. Pessoal, tem uma empresa chamada de Blast Host. E o que ela faz? Bem, ela faz hospedagem de games. E um desses games que ela tá fazendo hospedagem é Terraria, pessoal. Ou seja, você consegue jogar Terraria com mod, com um amigo, com mais de 100 pessoas, se vocês quiserem. Dependendo dos planos que vocês contratarem lá. Sem lag nenhum. Pode socar mod, jogar com todo mundo. E isso é bem legal. E se você quiser fazer um servidor customizado de Terraria, você também consegue. Com plugin, com várias coisas. É bem legal. Eu vou deixar um linkzinho pra vocês aí na descrição, certo? Pra vocês darem uma olhada e conhecer. Esse é o primeiro anúncio. E o segundo é que, por conta da Blast Host, eu tô podendo iniciar dois novos projetos no canal que estavam paralisados. Que é, o servidor de Calamity Online, voltou, saiu do congelador e eu vou voltar a mexer naquele servidor. E o servidor de Terraria Online, que vai servir pra mobile, pra PC. E eu tô tentando colocar console, tá? Tá bem complicado a programação de console. Mas eu vou tentar fazer console e funcionar também pra todo mundo jogar junto em um mega servidor online. Certo? Eu vou dar mais detalhes desse projeto com o tempo. Mas fica aí um anúncio pra vocês que só tá sendo possível por conta da Blast Host. Então, pessoal, dá uma olhadinha no link da descrição, me ajuda. Que eu vou trazer esse projeto pra vocês. E vai ser de graça, né? Vamos lá, então? Skeletron Prime, bora lá, meus amigos. Let's go! Eu adoro essa música! E ele mudou a luta, né? E mudou a luta, né? Vou tentar usar essa arma aqui, vamos ver. O problema é que eu acho que essa arma é muito lenta pra ele. Beleza. É, eu com certeza essa arma é muito lenta pra ele. Vamos tentar essa daqui. Curse de Flames. Pelo menos o Curse de Flames dá um pouquinho de dano passivo. É muito pequenininho, né? Ó, pelo menos o Skeletron Prime, eu lembro dele, tá? De como ele funciona. Ah, não. Não tô com a armadura com a montaria de Slime, né? Ok. Só descer. Beleza. O Skeletron Prime, eu lembro bem da luta dele, tá? Tá, beleza. Eu vou usar essa arma aqui. Oh, mas aí não toma esses danos aqui também, né? Eu queria liberar só o crânio dele, né? Ai! Tá, deixa eu lá recuperar minha vida, né? Opa! Não toma isso aí. Ah, tá. Eu tô vacilando em umas coisas bem burras, né? Beleza. É bom usar essa arma aqui porque ela tem um spread grande, né? Beleza. Ela tem um hit spread grande, então vai pegar esses lotezinhos dele que são bem pequenos. Beleza. O problema é o dano, né? O dano tá bem alto dele. Eu tava evitando tudo. Mas agora eu tô tomando tudo, né? Beleza. Ok. Opa! Da dash pra lá, isso. Ok. Mais uma fase dele, não. Beleza, nice. Ok. Tá, vou tirar a primeira defesa dele. E agora eu vou tentar usar isso aqui. Ah! Eu esqueci disso. Eu esqueci disso. Ok. Derrotando o Esqueletron Prime, o Esqueletron Alpha, eu vou conseguir fazer várias coisas novas, tá, pessoal? Mas eu acho que não tá sendo muito efetivo essa. Eu vou de use mesmo, tá, pessoal? Use tem um tiro bem mais rápido e faz muito mais sentido pra mim. Beleza. Se fosse o Destroyer, eu já teria morrido. Destroyer de Ranger é o chefe mecânico mais difícil. Porque o Ranger, nesse ponto hard mode, tem pouco dano em área. Lá pra depois, no hard mode, o Ranger ganha, tipo, ele vira literalmente a classe do dano em área. Mas, nesse momento, ele tem pouco dano em área. Ele só não vai ter no endgame mais dano em área que o Mago, né? Porque o Mago é feito pra dar muito dano de todas as formas possíveis. Em single target, em área, da forma que ele quiser. O Ranger, não. O Ranger, ele é feito pra dar mais dano single target. Só que ele vai ter também armas de dano em área. E é o que eu não tenho aqui nesse momento, né? A arma de dano em área pra bater justamente no Destroyer. O Destroyer é fraquíssimo contra dano em área. Beleza. Ok. Ok. Uh, tomei, mas não tem problema. Porque... Oh, 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 oh. Esse golpe... Esse golpe eu não lembro desse golpe. Esse golpe é novo. Aquele golpe, ele é novo. Tá, beleza. Mas um ataque não acerta, não pega duas vezes num cavaleiro, tá? Tá, esse aí pegou. Ai. Zé da manga. Tá, não, não, não. Para aí, meu. Tá, deixa eu tacar o meu Ranger Mode nele. Ah, eu lembro disso. Eu lembro disso. Que isso, meu. Tá, deixa eu só reginar. Não, não é vida. 7% de vida. Droga, cara. Que droga, meu. Eu lembrava daquilo, só que aquilo me derreteu a vida por causa do mockback, cara. Eu não tava conseguindo dar dash pra longe daquilo. Ai, dança, gatinho. Dança. Tá, beleza. Não tem problema. Vamos lá, de novo. Dessa vez eu tô mais vacinado contra você, meu amigo. Vamos lá. Opa. Ah, ok. Aí eu... Eu me perrei legal. Beleza. Só subir e dá dash. Ah! Que isso, Skeletron Prime. Skeletron Optimus Prime. Ok. Quem mandou mexer com Transformers, meu amigo? É. Opa. Vamos lá. Ah! Ele demorou pra dar o ataque. Ai, meu. Que isso? Eu não tomei os buffs. Por isso que eu não tô dando dano. Calma lá. Calma lá, calma lá. Sai lá, meu. Sai pra lá. Sai pra lá. Deixa eu pegar a vida. A dash pra longe. Eu tô tentando da dash pra longe. Eu não consigo. Ah, cara. Eu sempre tomo aquilo ali, cara. Eu tava desviando bonitinho daquilo ali, cara. Golpe mais idiota possível. Eu tô tomando um golpe mais burro, cara. Mas eu tô sendo burro. Eu tô desviando do jeito errado. Eu tô desviando do jeito errado, cara. Eu precisava de uma montaria de slime. Pera aí. Não, não. Eu tava desviando sem montaria de slime. Eu não vou usar montaria de slime. Tava desviando sem. Beleza. Agora... Dá dash pro outro lado. Isso. É sim, cara. Ó. Tempeita pra um lado e dá dash pro outro. Ó. Ah, garoto. Viu? Aqui eu tomei, né? Ah, ali eu fui burro. Ali eu fui burro. Ok. 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 Beleza. Não, cara. Não faz isso, meu. Não. Assim não. Beleza. Opa. Ah, eu tô sem... Eu tô sem voo. Beleza. Ok. Que isso, meu? Para lá, meu. Que isso, mano? Ó, esqueletron. Vamos parar, por favor? Vamos parar. Meu Deus. Meu Deus, cara. Eu tô tomando tudo. Nossa, a primeira luta eu peguei até uma adrenalina, cara. Agora eu... Literalmente... Tô jogando um... Um acéfalo. Ó, o dash. Não. Ó, o dash. Ó, o dash. Não, ainda não. Ah, não toma, cara. Recupera a vida. Ó, ele vai vir no dash. Não, não vem no dash. Beleza. Isso. Ó, o dash. Não, não é o dash ainda. Só os espinhos. Espinhos espinhosos. Agora o dash. Beleza. Ah, não, cara. Faltou... Faltou asa ali. Fiquei esperando um ataque de um jeito e tomei de outro. Didimocó, né? Bate de um lado e pega do outro. Ah! Que isso! Não, tô jogando muito mal essa aqui, cara. Essa aqui eu não mereço... Eu não mereço ganhar, cara. O problema é que tá ficando de dia, né? Pera aí, tá ficando de dia, cara. Nossa, eu cometi... Eu cometi um vacilo contra o Esqueletron, hein, galera? Tá ficando de dia. Mas, de qualquer forma, eu não mereço ganhar essa, não. Essa aqui... Essa aqui eu vacilei demais, cara. Essa aqui eu... Essa aqui eu fui muito juvenil contra ele. Beleza. Beleza. Nossa, cara. Nossa. Ai. Beleza. Ó. Beleza. Ai. Ai. Ok, não tomei o laser. Já é um bom sinal. Ai. Ficou de dia. É. Já era suspeito. Já era suspeito. Eu não vou deixar o laser assistir essa luta de novo. Quando eu chegar lá naquela fase dele, eu volto aí. Beleza. Tamo aí de novo. Fase 2 do Esqueletron. Ok. Ok. Beleza. Não, agora eu tô bem vacinado contra ele, né? Tô bem, vamos assim dizer, alinhado em sua gameplay. Ó, o dash de novo. Ah. Só que faltou... Ele me deu o dash, tipo, num momento ruim, né? Não tem problema. Vem cá. Boca Esqueletron. O Esqueletron, né? Ele é bem vulnerável a... A Aikor, né? Como ele tem muita defesa, então o Aikor pega bem nele e... É... Dá bastante vantagem, né? Eu não curto muito o debuff de Aikor, pelo simples fato de que ele é um debuff muito simples. Ele só tira a defesa dos inimigos. É um debuff muito bom, tá? Não vou dizer... Tá longe de ser um debuff ruim. Só que eu gosto de debuffs mais ativos no jogo, né? Eu não sou muito fã, por exemplo, do Aikor, que é um debuff mais... Assim, ah, ele tira a defesa, é isso. Legal, tipo, ele não é um Curse de Flames que arranca a defesa, regeneração, movimentação, dá dano pra caramba, um efeito muito louco no cara. Não, ele só fica amarelo e é isso aí. Aikor. Ou o da Bex, por exemplo, que, tipo, tira muita defesa, né? Oh, não! Morri. 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 Olha, olha a posição que eu tava, cara, no laser dele. Olha o po... Meu Deus, cara. Que horrível. Beleza, cheguei no laser mortífero da morte de novo. Só que agora eu tô um pouquinho melhor posicionado, né? Não tava numa posição boa, mas tava melhor, né? Tava levemente melhor. Cara, aquele laser dali foi... Foi desgramado. Olha o laser mortífero da morte de novo. Agora eu tô bem mal posicionado. Vou tomar tudo. Mas morreu! Let's go! Caramba! Tá lá! Nem vi a vida dele sumindo, cara. Só sumiu. E o mundo foi abençoado com adamantina e titânio, pessoal. Ou seja, liberamos uma parte muito, mas muito importante, porque agora nós temos adamantina e titânio e agora nós conseguimos minerar cryonic ore. Ou seja, nós podemos usar três armaduras novas. Armadura de adamantina, armadura de titânio e armadura de cryonic. Eu nem precisei usar armadura de mitril e de... E de oricalco, cara. Essa armadura aqui de assassino de cristal, ela é muito boa. Esse dash dela é absurdamente bom. E vamos lá. Com a alma do medo, nós conseguimos fazer o Keper Ranger. Bom, isso aqui a gente não consegue fazer porque a gente precisa das três almas. Ou seja, corta, passa pro próximo. Armadura de placas. É uma armadura que é barra de cosmolita. Ou seja, corta, passa pro próximo. Laranja de sangue, corta, passa pro próximo. Deixa eu ver... Usando técnico também não dá. Void dragon também não dá. Modulador de matéria. Isso dá pra fazer. Isso dá pra fazer. Ranger? É Ranger. Só que eu preciso de... É, eu não tenho conhecimento suficiente. Eu preciso desenvolver conhecimento. Eu preciso fazer as partes do Dryden pra poder mexer com essas armas. Mas eu nunca mexi com elas, nunca curti muito. Mas tem disponível. Só que agora nós conseguimos fazer... Nós conseguimos pegar Titânio e Adamantina. Então eu vou pegar uma picareta de Oricálculo, certo? Deixa eu guardar então essas poções aqui. Guardar isso aqui. Belezinha. Cara, agora tem muito boss pra derrotar. Tem muita coisa pra fazer. É sério. Tem coisa demais pra fazer. Só que no episódio de hoje eu quero finalizar pegando Adamantina e pegando Titânio. O Cryone que eu vou deixar pro próximo episódio, certo? Então vamos lá. Vou pegar então a poção de Espeleólogo. Certo? Belezinha. Blá, blá. Beleza. Vamos lá então. Oh, oh. Beleza. E agora vamos para o Subterrâneo mais uma vez fazer aquela mineração. Mas antes a gente só ir lá no Gobloso lá. E aí, Goblin? Tudo certo contigo? Deixa eu só tirar esse porco que tá me stalkeando aí. Obrigado. Vem cá, meu amigo. Eu quero... Luz. 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 Obrigado. Luz. Obrigado. O melhor reforde. Lendário três vezes. Mas o melhor reforde pra picareta Luz porque ela dá velocidade. E a maior velocidade que tem. Que é o que a gente precisa pra picareta. A gente não precisa de dano, recuo, tamanho. Não. É velocidade. Velocidade. Voecidade. E é isso. Vamos lá então pro Subterrâneo. Pro fundo das Catacombas da Profundezas. Procurar por bastante Adamantina e Titânio, né? Eu quero mostrar pra vocês no mundo, né? Vocês viram a mensagem ali que o mundo foi abençoado. E uma das melhores localidades pra se pegar Adamantina e Titânio é nessa camada aqui. Onde tem lava, tá? A partir do momento onde tem lava, a gente começa a achar bastante Adamantina e Titânio. Por exemplo, isso aqui é cobalto. Então, é. Eu vejo ele parecido quando ele tá na poção de espeleólogo. A única diferença mesmo é a cor, né? Aqui tá uma mini farm que eu fiz. Não sei se você já tinha mostrado isso em vídeo, mas essa farm eu fiz na pressa e ela não deu muito certo. Ó, tem a Adamantina ali na farm. Eu não vou pegar aquela Adamantina não. Vou pegar essa aqui, ó. Olha só. A Adamantina temos aqui. Pode ver que é um minério que parece muito com o Olicálco. Ele não se destaca muito, tá? A Adamantina é um pouco chato. E Titânio é pior ainda, cara. Titânio tá ali embaixo, ó. Titânio tá aqui, ó. Então, é aquela, né? Eu vou pegar 300 Adamantina e 300 Titânio. E eu venho quando eu completar esses minérios aí. Vamos lá. Eu sei que eu ainda não peguei 300 Titânios e nem Adamantina, mas olha esse vent de Titânio, cara. É raro ver um vent tão grande de Titânio assim. Caraca, já adiantou boa parte do meu trabalho. Beleza. Peguei 300 de cada. Vamos voltar pra base. Deposita todo mundo aqui. Aqui e aqui também. Vamos fazer, então, primeiramente... A primeira coisa que a gente faz é pegar essa Forja e jogar aqui dentro e fazer uma nova Forja. Eu vou fazer a Forja de Titânio porque eu tenho mais Titânios do que Adamantinas. Então, vamos lá. Forja de Titânio. E vamos fazer, então, Titânio pra caramba. E a Adamantina. Vamos lá. A Adamantina. A Adamantina pra caramba. E com isso, a primeira coisa que eu vou fazer é a armadura de Adamantina. Que é essa, essa aí, se eu não me engano. Esse aqui. Chance de crítico físico. Ataca à distância aqui. E também a armadura de Ti... Opa. De Titânio. Cadê? Pera aí. Escreve. Escreve. Isso. Titânio. Belezinha. Então, peitoral. Grevas. E capacete de Titânio. Elmo, né? Belezinha. Vamos lá. Vamos, primeiramente, colocar aqui a de Adamantina. Eu pulo de 42 para 42. Uau. Só que, olha só. Vamos lá. Metade do seu... Dan... DR. Damage Reduction. Não sei o que seria DR. É adicionado ao meu... Minha chance de crítico. Dar dano continuamente faz com que eu gradualmente ganhe mais e mais defesa. Até o máximo de 15. Enquanto eu não estou dando o dano, esse bônus vai decair. Essa defesa adicionada pode ser quebrada por dano na defesa. Vamos dar uma olhada. Eu tenho 42 de defesa. Se eu ficar dando o dano, então dá para eu ficar ganhando defesa. Olha só. 43, 44, 45. E vai aumentando defesa. E crítico, né? Eu tenho mais crítico também. Não gostei. Achei a de Adamantina muito fraca. Vamos para a de Titânio. Que eu pulo de... 42 e eu perco defesa. Mas... Dano. Atacar gera barreira defensiva. E dá muito status de dano, né? Mas eu não estou ganhando a barreira defensiva porque não é um monstro, né? Cara, por enquanto, esse daqui de dar dash está sendo o melhor buff. Né? Não sei vocês. O buff da armadura de Cryonic é um buff sensacional. É um buff muito bom. Mas eu não sei se eu vou utilizar esse buff. Talvez eu vou porque, cara, esse buff é maravilhoso. Só que eu só vou mostrar para vocês no próximo episódio. Pessoal, eu sei que o vídeo está um pouco curto. Eu estou, assim, na correria aqui. Então, espero que vocês entendam. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos de coração por terem assistido o vídeo daqui. E nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Valeu! Falou!